O mané que usou, ele falou, pô, com esse crítico você não vai matar ninguém, você não vai acertar ninguém. Aí eu falei pra ele, você acha que na Torre 2 os caras tem quanto de evacrítico? A questão, você tem que saber uma coisa, eu não tô querendo matar os caras de 350k, não é isso. Eu não tenho ataque físico pra isso. Pra eu matar um cara de 350k, eu tinha que ter 11k de ataque físico, 11k e meio, né? Uns 11.500, 11.300 de ataque físico e muitas outras coisas envolvidas, né? Olha aí, você pula na Torre 2, filho, eu quero ver os caras atacar, velho. Os caras não atacam. Não, e você tá põe os caras no passeio de 3k, 3k é só taoísta. E é taoísta muito forte de Torre 2. Você vai pegar Balista, você vai pegar Mago, você vai pegar Guerreiro, Lanceiro, todas as outras classes. Vixe, vai ter moído numa pancada, velho. O Sup tem 3... Não, pode falar, eu acho que pode. Eu acho que ele não se importa. Ele não se importa porque o pessoal não passa ele, então foda-se. O Sup tem 3.700 de evasão. No level 100... Não, no level 130. Não sei se é sem buff, acho que... Não, os baratos, sem buff de pet. Sem buff de pet e tudo. Olha, por exemplo, poker, você tá falando desse boneco. Esse boneco seu contra PT da Hashiras, a gente fuma ele. Porque, olha, eu jogo de precisão na Torre 2 assim, olha. Que cara que eu vou errar na Torre 2, sendo que eu tenho 3.972 no C. O lacerante meu é full time, por causa do reidouro e sticks. O buff fica full time, é só usar o lacerante. Eu tenho essa precisão tempo e tempo. São 12 segundos que eu tenho de cooldown. E agora eu tô mais forte, porque... Bate 90 do pet do gatinho, né? Ainda tem o buff do Bella. Poção. Mano, eu juro, na Guerra de Vale eu consigo jogar com quase 4.200 de precisão. Eu tenho... Também, eu tenho quase 4.300 de precisão na Guerra de Vale.